O que está no país e na diáspora? Bem-vindo a Cabo Verde Magazine, boa informação na língua de terra. Eu também conferi, igual sim, o resumo de que as notícias que se marcam a dia de hoje. Sindep convoca a imprensa para explicar para a morte que ela recusasse no acordo de estabilização de carreira docente, inicialmente marcado para o dia 12, e alega a adulteração pós-negociação por parte do Ministério da Educação. O sindicalista acusa o Ministério da Educação de fugir de suas responsabilidades, de ter má fé e de tentativa de ludibria a professores. O procurador-geral da República defende que alguns leis de país têm garantia muito largo a arguidos e que ela tem sido aproveitada para certos advogados para atrasar processos e fazer expir a prazos. Em entrevista ao programa Ponto por Ponto de TCV, José Landin defende também que magistrados estão mal pagos, o que está a constituir um perigo, tendo em conta crime organizado. Eterno problema de processos pendentes foi igualmente analisado. O procurador-geral da República nega também que buscas feito para a esclarecer dados sobre gestão de Francisco Carvalho teve como objetivo prejudicar candidato de PICV à eleição autárquica de exano. José Landin sublinha que, nesse caso, foi um simples coincidência e é que aceita a crítica de que justiça está a ser politizado. Governos a promover debates sobre políticas públicas para promover transparência e acessibilidade na âmbito de uma parceria multilateral denominada de Semana de Governo Aberto, uma iniciativa que para a ministra de Modernização de Estado e de Administração Pública tem como objetivo sensibilizar governantes sobre a importância de transparência, bem como cidadãos a serem mais participativos nas políticas públicas. O governo lança hoje na praia o Programa de Empoderamento Familiar para o Desenvolvimento Sustentável, projeto orçado em 77 mil contos, enquadrado na medida social para combater desigualdade social, erradicação de pobreza e mitigação de impacto social de triplo crise e atabranger famílias que estão em situação de pobreza extrema. São Vicente, Estabato tem um serviço de tratamento ambulatório para tóxicos e codependentes para que lhes fizes quarta-feira na Delegacia de Saúde de Ilha um encontro com seus parceiros com vista a criação de espaço de resposta integrado a dependências. Depois de constatar que tem necessidade de maior e melhor articulação entre parceiros locais e que da Trubaiana Prevenção e Tratamento de Álcool e Outros Drogas, Comissão de Coordenação de Álcool e Outros Drogas e Delegacia de Saúde, São Vicente, reunir representantes de geo-instituições de áreas de saúde, social e educação para juntos e se articular caminho para a melhor qualidade de cuidados e acesso de toxicodependentes a estruturas de saúde na comunidade. A Cintida vai ser criada na São Centro um serviço de tratamento ambulatório para toxicodependentes denominado Espaço de Respostas Integrados a Dependências. O nome do serviço já diz tudo, Respostas Integradas. Então é um serviço de ambulatório que não tem conseguido respostas no momento autoxicodependente. Ele é de base comunitária, baseado no modelo One Stop Shop, que é o balcão único de atendimento, onde a nota tenta fazer um tratamento no ambulatório, tendo em conta que não tem só dois centros de tratamento, de internamento do governo, um na Praia e um na São Vicente, mas não está hoje a Pomódio tem necessidade de reajuste a questão do tratamento. Então é necessário não fazer um tratamento ambulatório, não indico que a pessoa tem acesso a todos os serviços, no momento mesmo, que é não saber que é difícil os toxicodependentes terem acesso a serviços de área social, de saúde, de educação, então eu avalio aquele toxicodependente, qual é a necessidade no momento e dar a devida resposta no momento. No encontro desse pelo manhã, foi notado a ausência da Polícia Judiciária e de Polícia Nacional e também de Justiça, que tem o papel de fiscalizar e repreender venda de bebidas alcoólicas a menores e comercialização de quijote de droga. De dados disponíveis, CCAD, constatar aumento de consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas na São Vicente, está a dizer que na ilha é necessário reforçar a fiscalização e prevenção. Não precisa de reforçar a questão da prevenção, tendo em conta que não tem estudos e que está mostrando que o consumo do álcool e das outras drogas tem estado do começo a cada vez mais cedo, não tem a linha SOS droga, onde que não te retira os dados das chamadas, isso também não tem, isso do consumo inicia mais cedo, não tem cada vez mais os toxicodependentes que procura tratamento, então é reforçar a questão da prevenção na terra e idade e avança as outras idades. Também a questão da fiscalização, é necessário não fazer um tipo de casamento entre a prevenção, o tratamento e a fiscalização, é reforço a isso. Espaço de respostas integrados a dependências, é que te vai ficar no edifício 7 da Delegacia de Saúde de São Vicente, que te vai acontecer, é depois da assinatura de um protocolo entre instituições, onde é que te vai ficar sabido, quem que quis instituições é que te vai integrar esse espaço de tratamento ambulatório de toxicodependentes. São Felipense recorreu à comunicação social para demonstrar-se indignação para o facto de Santa Espera 5 anos para fazer um exame na cidade de Praia. Enriqueita Cardoso, o fraco, ela tenta todos os recursos para conseguir exame e consulta de especialidade e por isso ela pedia quem de direito para interferir para que o sistema pode funcionar direito. Enriqueita Cardoso já tem anos está sofrendo com problemas gastrointestinais. Ele procura então um médico que manda ele para fazer uma endoscopia como forma de juda na diagnóstico. Enriqueita Cardoso recorreu à Delegacia de Saúde com tudo que os documentos e ele fazeu uma marcação de consulta na Praia para morrer fogo até meio hospital. Ano agora era de 2019. Desde a etapa para ali ele faz sempre o correio à Delegacia para saber se já tem um resposta, mas até agora ainda nada. Tem próprio que os documentos caducam no meio de 2022 e ele torna para fazer tudo de novo e ele torna a mandar para o Centro de Marcação de Consultas de Hospital Universitário doutor Agostinho Neto na Praia. Até hoje, que tem nenhum feedback, não resposta, nem sim, nem não, nem talvez. Nós o que acontece sim é dirigir para a Delegacia de Saúde a procura de resposta, porque se trata de questões de saúde, que é a principal coisa que pode se preocupar com a qual a nós vira, porque sem saúde é o nosso ganador. Até este nenhum feedback. Mais tarde, também, Riqueta torna diagnosticado com hérnia discal e ele caminha para a consulta com um neurocirurgião. Mas mais um mês, o processo torna repetido e na área de consulta. Desde o 6 de julho de 2023, foi enviado a declaração de prescrição médica para o Centro de Marcação de Consultas na Praia, até este, ali também fazia um ano também, que tem uma resposta. Nós, várias vezes que eu te dirigi para a Delegacia de Saúde, de todo o esforço que uma pessoa que está atendendo ali na Delegacia de Saúde tem feito. Isso é de salienta. Uma pessoa que está à frente ali, que é a senhora Neia, sempre que chega lá na Delegacia de Saúde, ele fazia tudo que ele que estava nesse alcance e mais alguma coisa. Sempre que entorna bala, está torna a escanear todo o documento, está mandando para a praia através de e-mail, está tentando chamadas via telefone fixo, ninguém atende. Está tentando chamadas via móvel, ninguém atende. Ele torna a baba dia 15 de abril, que inclusive se marcaram nem esse documento, que é a última vez que ele torna a fazer scanner de tudo esse documento, ele torna a mandar para a praia para o Centro de Marcação de Saúde, dia 15 de abril de 10 anos, 2024, sem sucesso outra vez. Nem para via de e-mail, nem para via de chamada telefônica que tem nenhuma resposta. Diante do cenário líquido no chateado, a Riqueta Cardoso, para apesar de concher responsabilidade de cada serviço, ele te pedi que a NPS e Delegacia de Saúde interferir para proteger assegurados e pacientes. Agora, nós o te pedi, quem é aquele responsabilidade sobre a inscrição de saúde, nessa matéria de saúde, que é para ter atenção, porque se a pessoa se acabar para perder a vida na espera de consulta de especialidade, o que tem que ser feito? Para ser feito na hora, para acabar de chamar alguém para consultar a criança no cemitério enterrado, para acabar de chamar alguém para consultar a criança nos seus últimos dias de vida, porque do partir de pressuposto, nem há caso, por exemplo, não satisfera um exame de endoscopia, cinco anos. Se alguma coisa que tenha algum mal maior, no período de cinco anos, ele te acaba para gravar mais, uma coisa que podia resolver, para poder chegar na fase de resolver mais. Então, a nossa preocupação é que ele, do que você também põe o dedo para ninguém para preocupar de A ou B, mas eu creio que seja resolvido essa questão de consultas de especialidades, que o que está a poder fazer na ilha, que tem que deslocar para a capital do país, que seja revisto e estudado. Se só um alguém que está a contar, recado, que seja posto mais do que um alguém na centro de marcação de consulta, que seja feita alguma auditoria sobre questão de como é gerido aquela questão de marcação de consultas de especialidades. Depois de tenta para todo o caminho, a última alternativa foi denunciar a situação para comunicação social como forma de ter uma atenção para autoridades para esse questão. Segundo Elfra, saúde se trata piora amanente nesse processo de espera para a consulta de especialidades e exames médicos. E a Comissão de Coordenação de Álcool e Outros Drogas promoveu o workshop com jornalistas sobre o uso de tabaco e seis consequências. Tudo com o objetivo de fazer com que comunicação social retratar mais vezes e de melhor forma consequências graves de uso de tabaco e passar informação importante sobre essa temática. Essa atividade ali foi feita na âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que é a Sinalote, na dia 31 de maio, profissionais da Comissão de Coordenação de Álcool e Outros Drogas, do Instituto Nacional de Saúde Pública e Jornalistas, esteve reunido hoje pela manhã na praia para sublinhar consequências negativas do tabaco. Porque o tabaco tem grandes consequências ao nível da saúde, ao nível econômico, social e ambiental. Então, esse workshop é no sentido de dar informações para que os jornalistas, nas suas abordagens ao tema, possam ter informações baseadas em evidências científicas, que possam estar melhor preparadas para trabalhar com a população. A classe jornalística tem um papel importante na combater males sociais e ele deve dar mais importância a essa problemática de uso de tabaco. Devemos dar mais ênfase ao tabaco na comunicação social, tendo em conta o impacto que ele tem na saúde das pessoas. Por exemplo, anualmente mora 100 pessoas em Cabo Verde pelo consumo do tabaco. Dados também do inquérito 2020, reportou que cerca de 15% das pessoas tiveram expostas aos produtos tóxicos do tabaco nos seus locais de trabalho. Sabemos também que as pessoas que são tabagistas, que são dependentes do tabaco, iniciaram na adolescência. Mais tchau informação e melhor informação para a construção de uma consciência social sobre esse assunto. Considuto Até Santo Antão, de população de Pico da Cruz, fracaça-se, enfrenta tchau problemas na comunidade. Falta de água, acumulação de lixo na roubeira, desemprego, é considerado o que é o mais preocupante. Situação difícil que te leva moradores a se sentir abandonado para as autoridades. Segundo Gilda Pires, este passa por um bocote de problema na Pico da Cruz, zona que te fica na plana de leste e que te pertence ao Conselho de Paulo. Revoltada, as moradoras te dizer que a população te abandonou. Nós não dão ninguém para aí, nós não estou ali, na conta de Deus. Não tem falta de água, não tem lixo para aí, tortadirei, que ninguém apanha. Não tem escase para aí quando chuva está a dar. Já uns caixas de água, não dão ninguém para aí para dizer que estou a fazer uma coisa para um caso, para um caso de uma pessoa. Tem gente para aí dizer na cidade, na meio da chamada, tortadirei, que é para aí, neto gente que tem casa de banho. Não tem ninguém para dizer, não te comprou um caso de banho. Não te espia as pessoas, se ele te comprou, se ele te faz de um caso de banho ou o quê. Cada um puxar o abraço de vocês, serrinha. Ninguém te espia para nós aí. Então, você te senti abandonado? Não te senti abandonado, sim. Tanto é doutrida, é de tudo enquanto. Nós não te senti para abandonado em Pico da Cruz. Estranja a guerra para ir tortadirei, não tem ninguém para espiar. Tradiu nós de todos. Nós de hoje, me ouro no título, te persegui um senhor para ir tocar tambor. Já está a hora, ok? Ninguém te dizia nada, não tem ninguém para espiar. Aí tem idoso, aí tem canto, largamos a música, tortadirei, aí tem idoso, ninguém tem ninguém para espiar a peixe. Aí o que é que estes piar a nós, é vida de nós, casos, não tem de ver que um vidinho maior. Isto é um dia, um dia de trabalhar a gente a dar mel, quem não deve fazer dele. Se estes três são só com duas, a gente dá muito dinheiro, quem não deve fazer dele. E aqui em casa tem quem me espiar. Agora para espiar a comunidade, para espiar, a falta de não ter comunidade, ninguém me espia. Madre Maria Fernandes conta a nós, falta de água é que o maior problema enfrentado para moradores, é que de passar dias sem esse líquido, precioso. A água é um primeiro. 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 A água é um segundo. A água é um primeiro. 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 te explica a nós que és valência e maneira que deve ser composto esse comitê. Estará presente no órgão de Câmara Municipal como um dos atores principais para a formação e implementação e ativação do comitê, Polícia Municipal, Ministério da Educação, Delegacia de Saúde e os diversos diversos organizações da sociedade civil. Portanto, são um grupo bastante vasto e também é aberto para quem quiser participar. Portanto, ele é um órgão municipal aberto à participação de todos os serviços públicos e privados da ilha. Qual é a principal missão? A principal missão é responder à situação da infância na ilha, não é? É reforçar o sistema de proteção. O comitê já é um órgão integrado do sistema de proteção, mas ainda na ilha de Sal nunca tinha fazido sentido da forma que é de necessitar. A intenção é estar cada vez mais perto das organizações, cada vez mais juntos e que as decisões sejam realmente junto desses serviços, numa concertação e que tenha várias alternativas ou resposta às situações que enfrentamos. Também complementa o comitê, o sistema de serviços judiciais. Esse comitê municipal de ICA tira também ser um centro de debate e concertação para encontrar soluções e dar respostas para temas complexos, sim, uma violência juvenil e questão de jovens em conflito com a lei. Os de 16 anos já vão para a cadeia de adultos. Os menores de 16 anos, 12 até 16, já estão com medidas tutelar no Centro Tutelar Socioeducativo Orlando Pantera. Mas a nossa perspectiva, a nossa vontade é trabalhar a criança, proteger esse jovem para evitar chegar a esse ponto de medida mais drástica para combater a situação de delinquência juvenil que se depara. Se for para criar outras estruturas de cuidados, que não a cadeia, que não o Centro Tutelar Orlando Pantera, mas que possamos trabalhar jovens e crianças integrados na ilha e com projetos de vida para reinserção na sociedade. Então, esse encontro é uma resposta também para essas situações dos jovens em conflito com a lei. Encontro decorrer na sala de conferências de Biblioteca Municipal Jorge Barbosa, na Espargo, e a reunite a autoridades de ilha, também a organismos públicos, privados e de sociedade civil, que talidade a questões de proteção de criança na Ilha de Sal. E Fundação Sima Júlia e seus parceiros assinam lá ontem para o primeiro mês na localidade de Montanha, na Orgons, Dia Mundial de Brincar, que é comemorado anualmente a 28 de maio na 40 países do mundo. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância de brinca, aplicado no artigo 31º de Convenção sobre Direitos de Criança. Crianças de Zonas Altas, tendo na Seus Ladros, encarregados de educação e educadores de infância de município de Orgons, esteve na placa desportiva de Montanha Baixo e na Ludoteca de Escola Básica, crescer feliz para celebra com alegria Dia Mundial de Brinca, para o primeiro mês, com direito a várias atividades lúdicas numa iniciativa de Fundação Sima Júlia e parceiros. A Fundação, no ano passado, abriu-se a primeira Ludoteca na Pico Antónia, então, dez vezes, junto com a delegação escolar de São Lourenço de Jornos e também com a Câmara Municipal e com a colaboração também do Unicef, nos traz esse projeto para a Escola de Montanha. E, para mim, ultrapassa tudo minha expectativa e dia de hoje. É que é ali que está mostrando uma hora que não está junto, uma hora que não está fazendo coisas junto, mas não é forte, mas não estou conseguindo fazer muito mais. A alegria que está hoje, hoje, na roça que os meninos, lhe de zonas altas, de Fundura, Boca Larga, Montanha, que tem preço, não está aproveitando as oportunidades para não agradecer a delegação escolar, para não agradecer a Câmara Municipal, também de órgãos, e também o Unicef, que foi um dos parceiros, e tudo o outro que envolve nesse projeto. A Autarca da Flama, o principal objetivo, é trabalhar na programas dirigidos a crianças, que te proporcionam um ambiente estimulante e efetivo para desenvolvimento, garantindo um futuro mais promissor. Crianças, lhe de zonas altas, que às vezes, se precisam das ocasiões para esse convívio, para esse brinque, num dia que é especial, que é dia mundial de brincar. E também, no Doteca, o objetivo é de pôr-lo em todos os jardins infantis, e na sonorância dos órgãos. Notemos um bom parceiro com a Fundação Sima Júlia, e junto com o Ministério da Educação e o Ministério de Família, através de projetos de melhorias de jardins infantis no município, de no melhor espaços de jardins, unindo-te para eles mais atrativos, com mais brincadeira, para que a nossa criança cresça sempre num ambiente feliz. E que as más pequenas que falam para o nosso microfone, esta Flama Dia é perfeito para realça peso e importância de brinca, para o crescimento intelectual de qualquer criança. Uma tática importante para mim, e não só para mim, para tudo o que está ali, para a morte hoje em dia, amassar a minha vida, tem pula-pula, tem muitas atividades, também se realizaram, então, da gente feliz. Para a gente brincar, também, muito estuda. A nossa criança, muito estuda, ainda está na boa nota no teste. Hoje, dia de brinca, quem não está brincando, toda a gente tem que organizar seu brinquedo, já não brincar na pula-pula, e tem muitas atividades, hoje não está saindo, não está leio. Com os equipos, para a gente brincar direto, com alegria, com paz, para a gente brincar, para a gente esperar, para a gente ver, só que a gente brincar, para a gente ficar feliz. A gente está feliz? Sim. Na dia a dia, o que está fazendo? É a te virar? Não. A gente espera, para o outro dia, ainda está fazendo. E brinca, para o momento, sabe? Sim. A gente está muito feliz. A te virar, lhe, une palavra de ordem, e brinca com o sagrado, no artigo 31, de Convenção sobre Direitos de Criança. Hora que uma criança, a gente brinca, a gente prepara para o seu futuro. E horas que a gente cria condições, para a criança ter um momento de brincadeira saudável, não se preparar para um futuro totalmente diferente. E na brincar, esta expressa tudo, suas emoções. E esta aprende o que é vida, tem aquele momento de imaginação, de ser dona de casa, de se cuidar de um bebê, de se cuidar de uma criança. E também, por além disso, a Ludoteca tem livros para criar crianças, para estimular a vontade, e de leitura, que é muito importante. Presidente de Fundação Sima Júlia, está sublinha ainda, mas em breve, crianças hospitalizadas e ou vulneráveis, no Hospital Universitário, Agostinho Neto, na praia. Está bem ser contemplados também, com brinquedos, jogos e livros, cumprindo assim, mais um desejo de fundadora, Maria Júlia. Está saindo de ser ambiente familiar, está desapega de ser família, você tem alguns brinquedos, tudo vai ficar para trás, então ser mundo é o hospital. Então, está no criança internado, no criança, condições, pés brinca, pés gente feliz, e aumenta-se as autoestimas, por isso que um dia de junho, Fundação Sima Júlia, também cresceu com crianças internadas no hospital, para levar um bocadinho de sorriso, e deixa também lá no hospital, alguns materiais, que é para crianças brinca, durante o tempo de seus internamentos. E para no Flama, temos que o jeito para o dia de brinca, esse ano é bem parado, no ritmo de brinca, na jeito de convidar tudo alguém, para aquela união, criando assim, espaços inclusivos. Também. Música Obrigado.